A categoria de câmeras conhecidas como Action Cameras, que são compactas e servem para filmar esportes radicais e até coisas familiares, pessoais, todo ano sai com um novo modelo e a GoPro, que é basicamente a Gillette desse tipo de câmeras, lançou há pouco tempo atrás a GoPro Hero 5 Black, e que traz excelentes aprimoramentos aos seus modelos antecessores e trazendo mais valor ao que ela faz de melhor, que é nunca perder nenhum momento do ponto de vista mais único possível. Diferente do modelo antecessor, que era a GoPro Hero 4 Black, a versão Black da Hero 5 é totalmente preta e vem com o corpo emborrachado, que é bem mais gostoso de segurar e dá uma firmeza maior quando você está manipulando só ela. Similar ao modelo anterior, que era a Hero 4 Silver, ela também possui uma touchscreen, que mantém um pequeno detalhe que ela não é muito responsiva, ela tem um pouco de atraso na resposta das opções e às vezes ela faz comandos que você não está querendo fazer, mas a interface em si melhorou muito, ela está muito mais intuitiva, ela traz muito mais opções de informação para você saber o que você está gravando e detalhes muito melhores para você conseguir mudar as coisas rápido. Ela ainda possui essa tela frontal, que passa informações básicas, te mostrando o modo que está, a resolução, quanto de bateria e quanto espaço ainda tem no cartão, que é uma boa ajuda para você dar uma olhada rapidinho nela. O único lado negativo das informações visuais é que antes ela tinha um indicador muito mais claro de que ela estava gravando, agora essa luzinha vermelha aqui é muito fraquinha e nem sempre você consegue ver. Outro ponto importante do seu design é que acessar suas conexões USB, HDMI e a bateria ficou bem mais difícil, é preciso pressionar esse botão bem forte e arrastar ela para o lado para conseguir abrir, o que é um pouco chato, dificulta um pouco você acessar as coisas, mas é essencial para o grande triunfo dessa nova câmera que é ser completamente à prova d'água sem nenhum case. Você já deve ter visto incontáveis vídeos filmados com a GoPro debaixo d'água, no mar, surfando e várias outras coisas, então isso não parece ser uma grande novidade. Mas todas as versões anteriores, elas necessitavam dessa caixa Stank, para ela funcionar debaixo d'água, o que não só melhorava um pouco a resistência, mas também permitia você afundar ela na água e fazer todos esses vídeos legais. Dessa vez, eles aboliram a caixa Stank, você pode simplesmente jogar a câmera, como ela vem assim, debaixo d'água, e ela vai funcionar, isso melhora duas coisas. O áudio, quando a câmera estava dentro dessa caixa Stank, era praticamente inutilizável, era muito abafado, ruim, tinha uns artefatos estranhos, você mal conseguia entender o que as pessoas falam. Teste de áudio Hero 4 sem caixa Stank, 1, 2, 3, teste, teste. Teste de áudio Hero 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dessa vez, ela possui três microfones que, quando inundam de água, eles não funcionam muito bem, mas logo que você tira eles da água, eles esperam a água e o microfone volta a funcionar. Outro fator é que, por causa desse plástico que ficava na frente da caixa Stank, a imagem ficava um pouco distorcida. Não necessariamente era uma sujeira ou uma coisa na frente, que às vezes incomodava, mas ela criava uns brilhos estranhos quando entravam luzes muito fortes na imagem, que ficava tudo meio borrado e feio. Agora, como você não tem mais a necessidade dessa caixa Stank na frente, a imagem da câmera, mesmo em qualquer condição, debaixo da água, ou que você precise acoplar em algum lugar, fica muito melhor. A outra vantagem que tinha nessa caixa Stank é que permitia você utilizar em outros acessórios para prender em outros lugares. Dessa vez, a Hero 5 Black, ela vem com essa pequena moldura que permite fazer ela ser compatível com todos os outros acessórios de montagem sem ser uma caixa Stank e sem obstruir a lente, deixar a imagem pior e o áudio menos nítido. Outra vantagem, também em relação a Hero 4 Silver, é que quando você utilizava a caixa Stank, você não tinha mais acesso à tela Touch. Agora, mesmo debaixo da água ou em qualquer outra situação, a tela Touch está sempre disponível. Eu já falei que ela não é muito responsiva e ela é um pouquinho menos responsiva quando ela está molhada. Todo mundo que já teve um celular à prova da água, tentou mexer com telas Touch com as mãos molhadas, sabe disso. Mas não é completamente inutilizável. Você vai levar um pouquinho de esforço, mas ela vai funcionar. E só para deixar claro, ela é à prova da água, mas ela não é indestrutível. Ela ainda aguenta um pouquinho de pancada e também não deve ser mergulhada a mais do que 10 metros de profundidade. Então, se você faz o Scuba Diving, não rola. Mas se você surfa, nada por aí vai rolar. A câmera possui três grandes modos de captura. Vídeo, com a opção de fazer vídeo e bater uma fotozinha. E a opção de looping, onde você pode definir um tempo, que pode ser até 5 minutos ou até horas, dependendo da capacidade de armas e elementos, que ela fica gravando continuamente um vídeo. E quando você aperta o botão REC, ela salva os últimos 5 minutos ou o tempo que você definiu. Então, você está sempre gravando. Se você não quer perder nada, você aperta REC e ela funciona. O modo foto, que tem o modo foto normal, o modo noturno e o modo burst, que ela vai tirar várias fotos uma atrás do outro. E o modo time-lapse, que ela vai tirar fotos em intervalos regulares, vai criar um efeitozinho de stop motion interessante. Você pode brincar com isso e fazer vídeos legais com essas coisas. Outra coisa muito legal que ela tem é o modo quick capture, que como ela é desligada, basta você apertar REC e ela, em poucos segundos, vai começar a gravar um vídeo. Então, se você está num momento inesperado que é que ela comece a gravar, só apertar REC e vai economizar um pouquinho de bateria, porque ela não vai estar sempre ligada, mas você não vai perder um momento legal. Mas nem sim a GoPro vai estar ao alcance das suas mãos, dependendo do que você estivesse fazendo. Você pode aprender em algum lugar, seja no carro, seja na sua própria cabeça. Por esse motivo, eles implementaram comandos de voz para a câmera, pelos quais você pode ordenar ela começar ou parar de gravar, tirar fotos, alternar entre modos e até mesmo definir highlights, berrando... E esse é o lado negativo desses comandos de voz. Apesar dela possuir sete línguas, nenhuma delas é o português. Anteriormente, a Hero 4 possuía duas versões. A Black, que tinha resoluções bem altas, tipo até 4K e Full HD em até 124 por segundo. E a Silver, que não chegava a tantas resoluções, mas tinha touchscreen. Dessa vez, você não precisa escolher entre isso. A Hero Black, ela tem todas as resoluções fodas disponíveis. E a touchscreen, que é super legal. Ela grava em até 4K, com a opção de até 30 quadros por segundo. Ou em Full HD, com a opção de até 124 por segundo, que dá para fazer um slow motion, um fluido legal. Ela também adicionou novos campos de visão. Tradicionalmente, a GoPro tem uma imagem bem grande-angular, que dá uma certa distorção nas bordas. E você podia vir até o Narrow, e ter uma coisa que era meio que um zoom. Agora, eles adicionaram a Linear, que meio que deixa a imagem com o aspecto de uma lente normal. Muito mais amigável. Mas que também perde um pouco da vantagem da grande-angular, que era diminuir um pouco os tremidos. Principalmente, quando você está manipulando ou andando muito rápido com ela acoplada em algum lugar. Para aprimorar ainda mais a estabilização da imagem, ela já vem automaticamente configurada com esse modo de estabilização digital. Em que ela vai cortar 10% das bordas da imagem, e meio que tentar aliviar as tremidas típicas do tipo de fumagem que ela vai fazer. Ela não vai fazer nenhum milagre em algumas ruas, se você andando de bike, vai estar extremamente tremido. Mas em outros momentos, talvez não seja nem bom utilizar esse modo, porque ele vai realmente cortar um pouco da imagem e você vai perder um pouquinho de qualidade. Na maior parte das vezes, você vai estar usando a câmera no modo automático. Apertando o rack, simplesmente, e tendo a imagem que ela te fornecer. Mas se você quiser brincar com configurações mais avançadas, se você entende pouco de fotografia, você pode vir nesse modo ProTune. Onde ele pode mudar o modo de cor, ele tem esse modo GoPro ou um modo sem graça. Ele tem opções para você mudar o balanço de branco, ISO, velocidade do obturador, entre várias outras coisas. Naturalmente, eu nunca acho que a imagem da GoPro, apenas no modo automático, é algo muito bom. Mas é algo que, se você não quiser mexer nesse modo ProTune, ela, pelo menos, vai te dar definição suficiente para você conseguir mexer um pouco na pós-produção e fazer algo bem legal e diferente. O áudio captado pela GoPro não é muito bom. Melhorou bastante, porque você não precisa mais usar aquela caixa Stunck. E ela possui esses três microfones pequeninhos, escondidos ao longo do corpo dela, que ela muda automaticamente para escolher o que está captando o melhor áudio. Você pode vir aqui, desabilitar essa opção, para você manualmente dizer qual microfone ela usar. Mas eu acredito que é melhor confiar no que ela faz. Para um ambiente profissional, para uma produção profissional, o áudio dessa câmera nunca vai ser o ideal. Mas, para um fim de semana, sim, é bem interessante. Ainda no modo ProTune, você pode vir aqui na opção de áudio e alterar e ligar o modo RAW, em que ele vai gravar junto um arquivo WAV de alta qualidade para você linkar nas suas edições posteriores. Em questão de acessórios, a câmera compensa a moldura, que eu já mencionei ela, que torna ela compatível com todos os outros acessórios que você possa ter adquirido para ela. Uma pena é que eles decidiram utilizar um modelo diferente de bateria. Então, se você tinha uma GoPro anterior, a bateria não vai ser a mesma, e se você, principalmente, tinha um carregador de terceiros para você carregar sem estar conectado à câmera, não vai funcionar. A conexão para carregar também agora é USB tipo C, o que é um cabo um pouco ainda incomum na nossa vida, mas que vai se tornando cada vez mais familiar para todo mundo, que permite carregar também mais rápido. É um bom acessório para ela. Também é legal dar uma olhada no aplicativo para smartphone, que a GoPro fornece, que permite você controlar ela remotamente, ligar, desligar, mandar gravar, mandar parar de gravar, e garantir que o enquadramento continua bom mesmo quando ela esteja longe de você e que ninguém tenha roubado ela quando você não está olhando. No desktop, a empresa fornece gratuitamente o Quick, um software para importar as imagens e fazer edições simples. Ele não é grande coisa, mas quebra um galho. Podia ser um pouco mais intuitivo, você consegue achar umas opções bem avançadas para aprimorar a imagem, se você procurar bem. Mas o processo de edição de vídeo é bastante tortuoso. A melhor vantagem dele é conseguir importar informações de GPS da própria câmera, que você pode adicionar no vídeo, exibindo assim o trajeto, a velocidade, a variação da elevação, até mesmo a força G que a câmera está sofrendo enquanto o vídeo está sendo gravado. Em geral, a Hero 5 Black é uma grande evolução em relação às câmeras anteriores da empresa. O fato dela ser totalmente à prova d'água e ter comandos por voz, mesmo que não na nossa língua, tornam ela bastante versátil. A melhora da interface da tela touch também é uma melhora muito bem-vindo, e poder ouvir direito as coisas sem a maldita caixa estanque abafando tudo é um alívio. Em termos de qualidade de imagem, eu não consegui notar muita diferença entre as versões anteriores e essa versão, mas ela já é suficialmente boa para quem é um entusiasta de esportes radicais, vídeos ou até coisas para fazer em casa no fim de semana. Em algumas condições, como em baixa luz, não é difícil encontrar câmeras de celular fazendo fotos e até vídeos melhoros que a GoPro, mas ela tem um trunfo da resistência, da prova d'água e de ter resoluções maiores e quadros por segundo mais rápidos. Faz pouco tempo que a Hero 5 Black vem sendo vendida oficialmente no Brasil pelo preço de R$ 2.200, Levando em conta que no exterior ela pode ser encontrada por R$ 400 e que os modelos anteriores, Hero 4 Black e Silver, são encontrados no mercado brasileiro por R$ 1.600, seu preço revela-se muito pouco convidativo. Se a versatilidade trazida pela resistência à água e comandos por voz se tornam essenciais para você, a compra pode valer a pena, mas se a sua preocupação é com a qualidade de imagem, me parece que o patamar atingido pela Hero 4 Black não teve grandes saltos para esse modelo. É bom também ter em mente a Hero 5 Session, que é muito mais compacta e simples e pode servir às suas necessidades por um preço não tão caro, mas que infelizmente não recebemos para testá-lo. É bom notar que mesmo perto do lançamento, já é possível encontrar a Hero 5 Black sendo vendida com algum desconto, então pode ser um bom negócio esperar por um corte de preços. Continue acompanhando a Adrenaline para maiores conteúdos de tecnologia e às vezes umas reviews de umas câmeras diferentes. Assine nosso canal no YouTube, curta a gente no Facebook, siga no Twitter e aguarde mais novidades sempre. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho